A partir de hoje, eu vou trazer um destravar no reino espiritual, em profecia, palavra profética pra você que me acompanha. E hoje a palavra profética de liberação na nossa vida é, vai haver uma grande liberação na minha, na tua vida, de negócios que estavam retidos. Quem crer, começa a comentar. Eu recebo, bispa, olha, aquele negócio que você ia fechar e não deu certo, Deus manda te dizer que vai acontecer. Aquele banco que ficou de aprovar pra você, aquela documentação, aquele valor e não aprovou, vai ser liberado. Aquele negócio que você ia fechar, aquele imóvel que você ia vender e travou, diz o Senhor. Eu destravo nesse dia todo o dinheiro que está preso, toda a causa na justiça que ficou retida, todo o conteúdo que é seu, todo o financeiro que é seu, todo o negócio, todo o projeto que estava retido agora. No reino espiritual eu dou um comando, destrave. Os negócios dessa pessoa estão sendo destravados. É campanha da restituição, Senhor. Então chega agora no reino espiritual e no natural destrava. Aleluia! Eu te dou sete dias pra você testemunhar do destravar dos negócios na sua vida. Sabe, quando nós nos posicionamos em fé, o reino espiritual entende que nós estamos preparados pra vencer. Preparados pra prosperar. José teve o primeiro sonho e o feixe dele ficava de pé. Eu não sei se você está sofrendo, se está chorando, se está cansado, mas eu quero te dizer agora em nome de Jesus, o seu feixe vai ficar de pé. A sua vida vai ficar de pé. Você vai ficar de pé. As tuas empresas vão ficar de pé. O teu ministério vai ficar de pé. O teu casamento vai ficar de pé. A tua família vai ficar de pé. A tua saúde vai ficar de pé. Você vai transbordar pra direita, pra esquerda, pra frente, pra trás, pra todos os lados. Você vai prosperar. Bispo, e o que é que eu tenho que fazer pra que isso aconteça? Escuta a palavra de Deus. Se você começou a campanha comigo, não quebra. Porque a partir do momento que você começa aqui a campanha, eu te adoto em oração. Você se torna minha ovelha. Eu vou orar por você. E a partir do momento que você se inscreve aqui no canal também. Você faz parte desse rebanho. Dessa igreja online. Desse povo que está sendo abençoado através da palavra de Deus. Deus hoje tem liberação pra tua vida.